Música Pera um pouquinho só Oi meu querido, você está aí? Oi meu alto-falante Oi, oi Alô, oi Oi, está me vendo? Oi Maurício, tudo bem? Fala, fala querido Olha, tem uma pessoa aqui que quer falar com você porque ele falou que era para você vir aqui mas é um cara muito legal você conhece ele, pode falar com ele Alô, Maurício, meu amigo Marcelo Carvalho Não, não Pô, Maurício Ah, Marcelo, é Marcelo Como é que está, Maurício? Eu quero comer o seu macarrão Eu vou fazer uma Vou fazer um macarrão para você Como é que está? Vou fazer uma paeja Não, você vai fazer aqui na minha cozinha para botar no ar, vamos? Tá, manda beijo para Celina Ela está te ouvindo aqui Está te mandando também Ô, beijo Passa para o Amilcar aqui Fala aí, Amilcar Tudo bem, como é que você está? Você não está... Cara, ninguém imita o Amilcar na vida, meu Ô, 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 Maurício Você não sabe, eu estou ao vivo aqui, cara Tem uma coisa que imita o Sebastião Vettel Os caras... Deixa ele falar aqui Amorício, você tem ideia onde é que eu estou aqui? Onde você está? Pera aí, eu vou passar para ele aqui Porque você te fala Eu falei tão bem de você aqui ao vivo Tem mais de 600 mil pessoas vendo aqui Ele vai te dizer exatamente Rapidinho aqui, só para te dar um beijo Porque você era para ter vindo aqui Não veio, mas você vai vir, tá? Pera aí É o Carioca, pô E aí, Amaury? Meu amigo! Você achou que era o Marcelo de Carvalho, pô? Sou eu, pô Como é que está, meu irmão? Qualquer dia eu quero que você apareça aqui, cara Ué, então Você viu o que aconteceu lá, né? Não, não aconteceu Depois a gente fala fora do ar É que o Otávio é maluco Sai ligando para todo mundo, pô Tá bom, querido Manda um beijo para a Celina Para toda a tua família aí, tá bom, querido? Tudo bem aí com você? Tá tudo certo Eu, o boleto aqui O Otávio é o nosso convidado hoje Estamos ao vivo E o Otávio que te ligou O Otávio é maluco Nem falou Sou fã Ele falou que é fã O que eu conversei com o Otávio Está no ar também? Sim, mas não falou nada demais, não Fica tranquilo Como se eu não estivesse ouvindo Eu quero ir do seu programa Eu quero ir do seu programa Nós vamos armar de você vir aqui, viu, Amaury? Falar um pouco da sua história Contar os causos lá de Rio Preto Tem um monte Tem um monte Eu sei Boa É isso aí Ó, vou passar aqui para o Otávio Beijo Beijo Manda um beijo, boa Beijo, Amaury Beijo, irmão Um beijo Tudo de bom Boa, Amaury Obrigado pela brincadeira Desculpe, mas é que eu sou seu fã E eu falei aqui da minha história Eu disse para todo mundo Que se eu sou o que eu sou hoje 33,33% devo a você Muito obrigado pelo carinho E pela entrevista que você me deu, viu? Você é meu irmãozinho, querido Tá bom, meu amor Um beijo para você Fica com Deus, tá? Um beijo Um beijo O cara sai ligando para todo mundo Um beijo Se embarcada Fica com Deus Se inscrever Tify com Deus E aí E aí Obrigado.